Eu gosto de falar, eu gosto de falar, eu gosto de programa de rádio, eu gosto de programa de televisão. Eu gosto de falar porque, quando a gente fala, a gente passa uma mensagem e, se a gente passar a mensagem correta, a gente conventa a pessoa a fazer uma coisa boa. Eu, você e milhões de pessoas decentes nesse país estamos numa guerra contra a fake news. Nós precisamos derrotar o ódio e nós precisamos valorizar a fraternidade, a solidariedade, valorizar o amor. Então, eu acho que nós estamos numa fase de muito trabalho. Eu, da minha parte, o show, eu quero que você esteja no seguinte, eu, toda terça-feira, estarei pronto para discutir o assunto que você entender que deve ser discutido. Você é o jornalista, você pensa o assunto e você chega, eu vou checar esse cara, eu vou ver se esse cara está preparado, vou ver se esse cara sabe das coisas, porque eu acho que o povo vai gostar. O povo vai gostar, a gente pode começar com 10 pessoas vendo a gente, daqui a pouco vai ter 20, daqui a pouco vai ter 30, daqui a pouco vai ter 50 e daqui a pouco a gente está falando para o Brasil inteiro.